Fala galera, estamos aqui no SAS Brasil para uma épica corrida de galimimos, um evento muito épico, aqui tem um cara dançando do nosso lado aqui ó, já tá comemorando antes de começar hein. E a gente está aqui como eu falei para uma mega corrida ao qual iremos dar toda uma volta aqui perante esta montanha, passando ali pela Cachoeira da Morte, o Vale da Morte ali. E aí damos a volta, passamos por alguns puertas e chegamos aqui novamente, e será uma corrida épica ao qual teremos vários perigos ao longo do caminho. Será que iremos conseguir sobreviver? Chegar até o final? Não sei né, vamos ver. E beleza, tem um puerta ali dando pisão loucaço, ele tá brabo. É esse tipo de perigo que a gente vai dar de cara. Vou deitar aqui né, esperar um pouquinho e vamos ver o que vai acontecer, como é que vai rolar. 5, 4, 3, 2, 1, time! Bora! Vambora, 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 vambora! Aí ó, uma galera de galimimos aqui, vamos ver se a gente vai conseguir vencer. Tá todo mundo correndo aqui freneticamente, e o cara tá usando até magia aqui para ganhar da gente ó. Eu vou ir aqui por cima porque eu sei que tem que dar uma voltinha, eita! Tem que cuidar para não quebrar a perna né. Aí, estamos na terceira colocação. Estamos indo bem galera, estamos indo bem. Aí ó, aquele puerta... Aí, tô passando para a primeira. Quase galera, tô colado com o cara. Eita nossa, aqui os três primeiros galera. Passamos aqui por um puerta, cheio de carcaça. Eita nossa, outro ali começando a usar poder. Outra vez? Vamos lá, correr aqui. Vamos ter que saltar agora. E aí, o que eu faço? Aí ó, saltei. Aí, consegui. Beleza, passamos direto. Vamos lá. Passar por aqui. Nossa galera, não, 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 não. Ah, pessoal, nossa, que falha minha. Burra. Eu achei que ia dar para saltar ali, não saltou. Mas ok, não tem problema. Vamos indo? O cara ainda tá apelando aqui do nosso lado. Vamos subir, vamos lá. Aí ó. Eita, tiramos um reis. Me eliminou. Nossa, velho. O cara no meio do caminho. Por quê? Infelizmente, a gente não conseguiu sobreviver, né? No primeiro round. Mas vai ter o segundo agora. Então, daqui a pouquinho, a gente já vai começar a correr. E tem um galimimos filhote aqui. Esse carinha... Esse aqui vai correr, velho? Eu acho que ele vai correr também. Mas beleza, vamos se posicionar que daqui a pouco começa. Aí, parece que vai começar agora o segundo round. Já tô preparado aqui. Já tô com o motor bufando. Tô que nem o Vin Diesel aqui, ó. Só acelerando, só esquentando. No verde, eu vou sair. E tá o puerto olhando pra nós. Tomara que ele não pise na gente, por favor. Tá todo mundo aqui, ó. Um do lado do outro. O outro aqui tá roubando, ó. Tá avançado já. Essa vai ser a minha melhor ficarice. 3, 2, 1... Foi! Bora, 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 bora! Passar aqui embaixo. Aí, ó. Tem que passar, né? E tinha um galimimo morto ali, vocês viram? Coitado. Tá falecido. Estamos acelerando aqui. Estamos indo bem por enquanto. Ó, estamos quase aqui em primeiro. Estamos nos 4 líderes. Aí, vamos passar por aqui. Minha ideia agora é cruzar bem pelo lado. Que nem a gente fez antes, quase. Cruzar bem aqui, ó. E cuidar pra não quebrar a perna. Vamos passar bem pra cá. Pera aí. Aqui, ó. Beleza? Aí, ó. Perfeito. Estamos em segundo. Estamos indo bem. Passar aqui. Eita! Aí. Quase que eu fiquei preso ali. Mas não dá nada. Olha só. Estamos nos 3 primeiros novamente. Caraca, muito bom. Vamos passar bem na frente aqui desse puerta. Esse aqui a gente não precisa passar embaixo. Vamos passar pelo lado aqui, então. Aí, ó. Eita! Usando poder aqui agora. Saca só a habilidade do mestre. Você não vale nada. Vamos ver. Aí, ó. Dando saltinho que tem que dar. Aí, maravilha. E agora a gente dá a voltinha aqui. Eu sei que a gente vai ficar preso se a gente, né, tentar saltar. Aí, ó. Estamos quase mantendo aqui a liderança. Tem que cuidar o Rex. Vamos ver. Ó, ele vai passar aqui. Cadê o Rexinho? Não tá. Ó! Ah! Cruzei. Beleza. Cruzei. Aí, maravilha. O outro aqui do meu lado tá bem perto, ó. Usando magia, claro. Normal. O outro vermelhinho ali. Ah, ele tá muito na minha frente, velho. Como é que eu vou pegar ele? Tinha que dar pra dar umas patadas, né? Tá, tem um puerto aqui. A gente só tem que cruzar perto dele. Cruzar atrás aqui, ó. Tá valendo já. Aí, beleza. Já dei um chutinho também. Estamos a toda velocidade. Eu sei que eu vou ter que dar uma volta por aqui. O problema é que como a gente não finalizou o primeiro, né, eu não sei exatamente aonde a gente vai ter que descer. Eu acho que vai ser mais ou menos aqui assim, ó. Vamos ficar de olho. Acho que é pra cá, ó. Tem que dar a volta e tentar chegar, hein. Pelo menos ali em segundo lugar, terceiro lugar. Não tô tentando focar na liderança. Olha, esse cara é humilde. Acabei de ver o puerto tá dando pisão. Vamos passar bem aqui, ó. Aí. Beleza. Girando pra cá agora. E eu acho que eu vi um Galimimos falecido ali. Ó. Tô próximo aqui do carinha. Vamos lá, vamos lá. Será que eu salto aqui, ó. Posso tentar, galera. Posso tentar dar um salto. Aí. Consegui. Roubei a liderança dele. Aí, ó. Roubei a liderança do Manolo. Muito bom. Ele tá me ameaçando. Ih, rapaz. Eu fui pro lado errado, véi. Não. Fui pro lado errado. Fui pro lado errado, galera. Muito ruim. Eu tô todo feliz ali, ó. Achando que tava... Nossa. Fui pro lado errado. Horrível. Não. Agora já era. Bom. Posso tentar, né, descer por aqui, ó. Ui. Não quebrei a perna. Não sei como. Beleza. Cruzei, galera. Nossa. Ah, não. A gente quase conseguiu. Quase. Ah, por um erro, galera. Sério. Por um erro que a gente fez ali. Nossa. Muito ruim. A gente... Sério. Foi muito ruim essa corrida pra nós. Horrível. Horrível. E, galera, saca só. Parece que a gente vai ter um terceiro round. Tá todo mundo aqui se prontificando já. Tem um Carnotauro aqui, véi. Por quê? Mas, enfim. Vamos nos preparar, então. E tentar, pelo menos, vencer esse terceiro round. O primeiro a gente foi, né, como vocês viram, derrotado pelo Rex. O segundo a gente errou o caminho. E isso que tava em primeiro lugar. Mas vamos tentar agora nesse terceiro round. Vamos ver se a gente vai conseguir. Já vou me posicionar. E daqui a pouco vai começar. Aí, galera. Vai começar. Três. Dois. Um. E... Foi. Estamos em primeiro dessa vez. Passando aqui embaixo do Portaçal novamente. Dessa vez, vamos ver se a gente vai conseguir. Dessa vez, a gente não vai errar o caminho nem se devorado. Estamos em primeiro, ó. Maravilha. Vou tentar tomar a dianteira aqui. Tentar pegar uma vantagem um pouquinho maior. Vamos ver. Subindo aqui. Indo pelo lado. Aí, ó. Tem que cuidar porque aqui vai ter uma descidinha, né? Claro. Ó o Rex aqui, véi. Ó o Rex ali. Vocês viram? Caraca. O cara tava paradão ali. Aí, ó. Beleza. Estamos em primeiro. Tá valendo já. Ó o Rex. Ó o Rex. Nossa. Tinha outro. Ó, agora a gente tá bem melhor. Olha só. Aqui, ó. Vou me redimir tentando chegar em primeiro. Estamos chegando agora na curva do Rex. Aqui, ó. Vamos lá. Aí, beleza. Não tem nada aqui. Ah, o cara tomou a liderança. Não tem problema. Ó o Carnotauro. Ui. Ui. Me acertou. Não, velho. Ele me acertou, maluco. Não. Ah, eu vou correr assim mesmo. Sangrando. Tô nem aí. Vamos lá. Ai, galera. Não vou sobreviver. É. Nossa. Fui pego pelo Carno, maluco. Carnotauro saiu do mato. É. Não tem o que fazer, galera. Bom, então é isso. Infelizmente, a gente acabou falecendo ali. É muito azar. Sério. É o galimimos mais azarado do planeta. Foi muito azar. Mas, bom, infelizmente, então é isso aí. Espero que você tenha gostado. Não esqueça aí de deixar o like. Valeu. Até mais e tchau, né? Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho